Meu nome é Daniela Garcia Machado, meu nome é artístico é Glamour Garcia. Eu passei uma série de complicações em relação a me manifestar como pessoa, né? Mas eu sinto que a minha beleza também tem um grande poder. Acho que ela conta uma história, ela conta uma trajetória. Eu acredito que a beleza fora da caixa é o nosso momento de espírito também, sabe? É crespo, é crespo, é loira, é loira, é preta, é preta, é branca, é branca, é trans, é trans, independente de tudo o que for. O fora da caixa tá aí, na nossa verdadeira confiança, na nossa verdadeira atitude e acima de tudo nosso verdadeiro poder. Glamour. Ainda falta muito para termos um mundo com menos padrões. Os desafios para as mulheres são enormes e para as mulheres trans são ainda maiores. Mas, enorme também é a nossa coragem e eu sei que nada disso vai mudar o nosso caminho. É com humor e força que mostramos que nosso sexo não é frágil e exigimos ser levadas a sério mesmo quando rimos de nós mesmas. Nós nascemos para ver, nascer um novo tempo. É um tempo em que quem define o que é ser mulher somos nós e mais ninguém. O mundo precisa de mais mulheres como você. O mundo precisa de mais beleza fora da caixa. Jana Rosa. Eu sou uma pessoa muito esperançosa de que realmente tudo vai mudar. Eu fico muito feliz de poder participar desse momento. E fico muito feliz de receber essa mensagem. Eu sou uma pessoa muito feliz de poder participar desse momento. Eu sou uma pessoa muito feliz de poder participar desse momento.